Este laboratório no norte de Pequim criou uma das primeiras vacinas experimentais contra o novo coronavírus. Sinovac Biotech é um dos quatro laboratórios chineses autorizados a realizar ensaios clínicos. Embora sua vacina ainda não tenha sido testada, o grupo privado diz que está pronto para produzir 100 milhões de doses por ano para combater o vírus. E o laboratório tem razões para estar confiante. Em 2009, ele se tornou o primeiro no mundo a lançar uma vacina contra a gripe suína H1N1. Trabalhamos dia e noite. Para o processo de desenvolvimento da Covid-19, temos três grupos de trabalho por turnos, o que significa que não desperdiçamos nem um minuto. A vacina experimental é baseada em patógenos inertes e já tem até nome, Coronavac. O tratamento ainda está longe de ser homologado, mas o fabricante precisa demonstrar que é capaz de produzir em larga escala e sujeitar lotes ao controle das autoridades. A Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres indica que menos de uma dúzia de laboratórios até agora iniciaram testes em humanos. Entre eles está a Sinovac, que garante que obteve resultados promissores em macacos antes de administrar seu soro pela primeira vez a 144 voluntários em meados de abril. Mas o laboratório fundado em 2001 ainda não divulga uma data para iniciar a comercialização da vacina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a produção de uma vacina pode levar entre 12 a 18 meses.